Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 4 sabonetes faciais muito bons para pele oleosa e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então gente, antes de eu começar a compartilhar com vocês os meus 4 sabonetes favoritos que eu uso, que é muito bom para pele oleosa, eu já vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, aperta no botão de inscrever esse vermelho que tem aí embaixo e deixa seu gostei para mim também no vídeo, tá bom? Então vamos lá conferir esses produtos. Então gente, o primeiro produto, que é o primeiro sabonete que eu quero compartilhar com vocês, que é muito bom para pele oleosa, é excelente, é esse daqui da Neutrodina, que é o para pele específico para pele oleosa, ele é muito bom, ele contém ácido glicólico na composição dele, por isso ele faz uma limpeza bem legal na pele, sabe? Eu amo esse sabonete para fazer pele, ele dá uma limpeza bem power. Gosto de usar muito ele na época do verão, porque a nossa pele acaba produzindo mais seba, acaba produzindo mais oleosidade, então eu gosto de usar ele bastante no verão. O outro sabonete que eu gosto também, que é muito bom para pele oleosa, é esse aqui da Simple, que ele é próprio para pele oleosa também, e o bom desses sabonetes da Simple é que eles têm bastante componentes hidratantes, sabe? Na composição, ele é bem, muito bom para pele oleosa e ele tem uma hidratação muito boa também. Eu gosto de usar esse sabonete na época do inverno, porque ele dá, como a nossa pele fica um pouco mais ressecada, produz menos oleosidade, os poros ficam mais fechadinhos, então eu gosto de usar ele no inverno. Esse sabonete da Núpio, de vitamina C, também é excelente para pele oleosa, ele é indicado, né, para todos esses sabonetes aqui que eu estou falando para vocês, que eu falei até agora, são indicados para pele oleosa. E esse aqui de vitamina C é muito bom, porque ele ajuda a limpar bastante os podes, sabe? Ele limpa bastante. Eu gosto de usar esse sabonete na época da primavera. Vocês estão vendo que eu gosto de usar esse sabonete de acordo com as estações, né? Então eu gosto de usar esse sabonete na primavera, ele é muito bom. E um outro sabonete que eu estou amando usar, esse sabonete aqui da Núpio também, só que ele é um sabonete facial que limpa profundamente e remove a maquiagem sem ressecar a pele. Ele é um sabonete que tem fórmula leve, ele não tem ácidos na composição dele e ele é o mesmo pH da nossa pele. Eu amo esse sabonete quando eu vou usar, quando eu estou usando ácido, sabe? Ácido glicólico, fazer pili de ácido glicólico ou fazer um pili com retinol. Então eu gosto de usar ele porque ele é muito bom pra isso. Ele é muito bom pra limpar a pele sem alterar o pH da nossa pele. Geralmente eu uso esse sabonete todo, todo ano, né? Mas se eu tivesse que escolher uma fase, uma época do ano pra usá-lo, seria no outono. Então vocês viram aí, né, gente, que eu gosto de usar um sabonete pra cada estação do ano, que é bem legal você se ater a isso também, porque a nossa pele vai mudando conforme as estações. Isso também como o nosso cabelo, né? Nosso cabelo acaba ficando mais bonito na primavera, no inverno, já no outono ele não fica tão bonito assim. Então é interessante usar um sabonete de acordo com a época do ano. Então você usa um sabonete pro inverno, usa um sabonete pro verão, usa um sabonete pro outono e usa um sabonete pra primavera, porque aí os sabonetes vão acompanhando, né, a produção de sebo, vão acompanhando a produção de oleosidade da nossa pele e vai fazendo um trabalho adequado. Aquilo que a nossa pele tá pedindo, a gente vai fazendo. Então foram esses, gente, os sabonetes que eu vim compartilhar com vocês, que são excelentes pra pele oleosa, pra limpar sua pele, que eu uso, que é muito bom. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero muito ter ajudado vocês com alguma dica, com alguma inspiração na rotina de skincare de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!